Chegamos na Mental Eye aqui, a viagem foi bem turbulenta, balançando bastante Tive até sonhos meio estranhos, o outro sonhou que o prédio estava caindo Mas chegamos agora, está balançando menos aqui, mas ainda está balançando E quando pegar a primeira onda ali já vai esquecer tudo, só diversão Agora vamos conhecer um pouquinho da crew do Sibon Jaya, uma das melhores tripulações de Mental Eye A galera já está junto aí desde o início do barco praticamente, a gente teve pouquíssimas trocas Então eles são muito gente boa, trabalham muito bem junto, eu sou muito amarradão em ter eles trabalhando comigo Vou mostrar um pouquinho de cada um aqui, o que eles fazem, quem são eles, de onde começou tudo Vamos começar pela cozinha aqui, você é Mr. Dancher? Yeah! Um dos melhores chefes de Mental Eye, está aqui preparando o café da manhã da galera A paininha aí Dancher? A paininha de sanduíche Sanduíche, sanduíche, chá, bacon, feijo, ovo Aqui é o Riel, o ajudante de cozinha, está sempre na missão aqui lavando as coisas Está sempre tudo sempre limpo e organizado, ele também organiza o quarto da galera Então essa é a nossa equipe da cozinha e do salão aqui Capitão Felipe, capitão... E aqui o Caroronte, meu irmão Capitão, ele fala português, ele que é o responsável para levar a gente para os picos Para não deixar o bar para afundar, né? E ainda pega tudo E ainda pega tudo, ainda surfa, incomoda um pouco na crava, mas é bem pouquinho Só quando vem é muito boa, de meio metro, ele vai A gente já vai ser um equipe portuguesa É, portuguesa Vamos, meu irmão, para o Brasil Vem para o Cibon, né? Vocês vão achar que ele está mais para lá do que para cá, mas é mentira O cara sempre foi igual, forte pra caramba, aguentando tudo E é o nosso engenheiro, Ong Hing Ó, Cibon, 65 anos de muito Gudangaran E aqui é o mais novinho do barco, tem 23 anos Ele entrou no passado, porque a gente trabalha com a gente no passado Mas, pô, o cara está sempre de bom humor Muita gente boa, muita gente boa mesmo É o RISC É o RISC Mas eu não acho, de jeito nenhum Longe de ser a melhor onda do mundo Ele é uma saída direitinha lá Trans-Ride Que eu também não queria sair Vamos ali tirar o maior proveito da situação É lisinho Boat 3% de grupo é assim, tem que ver o que a maioria prefere Então Bora Luquinhas, espera aí Bora, espera aí Calma, mas aqui é o que a... Vamos fazer a maletinha Pô, tu bora, espera aí, como é que funciona isso? Não, vamos trocar a bermuda Bora, espera aí Espera aí, espera aí, espera aí Um somzinho agora para subir aqui Caralho, fujinho, mano Vamos para o surf Quem quiser aprender, que preste atenção Quem quiser aprender, eu só vou prestar atenção Hé Ah 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 Música Quem quiser aprender, que preste atenção Música Quem quiser aprender, que preste atenção Música Quem quiser aprender, que preste atenção Música 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 Música